Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O processo para conseguir adotar uma criança ou adolescente aqui no Pará. Remop está com uma baixa de 40% no estoque de sangue. Os números do trabalho infantil no Pará, mesmo em tempos de crise e mercado, da beleza se mantém em alta. O EPA divulga a quinta lista de repescagem do vestibular 2017. E no bate-papo musical de hoje, vamos celebrar os 20 anos da Orquestra do Teatro da Paz. Hoje é sexta-feira, 31 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de adoção. Em todo o mundo, milhares de crianças e jovens se encontram em situação vulnerável e são encaminhados pela justiça à adoção. Mas o processo é burocrático e demorado para garantir que o novo lar lhe garanta, além de afetividade, segurança e dignidade. Situação de risco, vulnerabilidade social, abandono e maus tratos são situações que trazem muitas crianças até instituições como essa. Essas crianças, quando eu chego aqui ao abrigamento, é em caráter provisório ou excepcional. Elas vêm sempre por medida de proteção, abandono, risco pessoal ou social, vêm através do poder judiciário ou por requisição do conselho de tutelar. Entretanto, esse último, ele tem que ir em 24 horas comunicar, poder judiciar o juiz da vara da infância e juventude do acolhimento dessa criança. Essa é uma instituição de acolhimento. O trabalho é feito em parcerias com instituições e o apoio de profissionais como assistentes sociais e psicólogos. As crianças chegam muito emocionalmente mexidas, às vezes nem entendem por que vieram para cá, mas assim, há todo um processo de atendimento com elas, de conversa mesmo. Nós procuramos não revitimizá-las, porque é um sofrimento muito grande para elas, de repente, virem para um abrigo. Mas, ao mesmo tempo, muitas entendem que foi até melhor elas virem para o abrigo do que ficarem onde elas estavam. Muitas estavam em ruas, muitas estavam sofrendo por causa de abandono mesmo, risco social muito grande. Nem todas as crianças que vêm para instituições de abrigo estão aptas à adoção. Esse não é um processo simples, é um processo psicológico, social e judicial. Crianças e adolescentes que estão institucionalizadas, elas estão por vários motivos. Ou por abandono, ou porque há uma divergência entre o poder familiar e os próprios direitos da criança, que é preciso se averiguar. Então, se nós temos 71 crianças que estão institucionalizadas, inicialmente, a grande maioria delas está nesse processo de conflituoso com a família natural ou a família extensa, para saber se vão continuar, se tem condição ou não de permanecer com esse poder familiar, no exercício desse poder familiar. Aqui em Belém, 71 crianças estão abrigadas em instituições como esta. Desse total, apenas 10 estão aptas para adoção. Das 10, somente 3 preenchem os requisitos que a maioria dos casais querem para a adoção. Crianças de 0 a 9 anos. As 7 restantes são maiores de 10 anos. E a idade, muitas vezes, inviabiliza a adoção. É que os pretendentes à adoção, quando eles fazem o cadastro, inclusive para evitar o dano da criança de dizer, olha, eu estou cadastrado, aí eu vou lá e escolho. Então, ela já dá o perfil. Neste perfil, dessa idade de 12 para cima, você não encontra nenhum adotante. A partir desse momento, o que acontece? Pronto, estagnou o processo. Aí você tem que, inclusive, nós temos que rever a cada seis meses, por orientação e determinação do CNJ, para ver se há uma nova condição de inseri-la numa família, de destitucionalizá-la. E aí continuamos esbarrando na mesma questão. Porque qual é a ideia que se tem ainda hoje? A família quer uma criança, quando, na verdade, é uma criança para uma família. As crianças abrigadas em instituições podem viver quatro realidades. Voltar para o seio familiar, ter um padrinho, que é uma referência afetiva, ir para uma família substituta ou ser adotada. Nós, inicialmente, trabalhamos para o retorno dela à família natural extensa. Também contamos com o programa Conta Comigo, do Tribunal de Justiça, onde oportunizamos as crianças no direito da garantia, ao direito à convivência, à comunidade e à família. Elas vão ter uma referência positiva, tanto para o seu desenvolvimento, quanto para a sua autonomia. E isso contribui também para o nosso trabalho dentro do abrigamento. A partir daí, se não houver mais possibilidade de retornar para uma família natural ou extensa, nós vamos estar trabalhando com essa criança nos atendimentos, com reflexões para possível adoção. O processo de adoção começa com o Cadastro Nacional dos Casais. Nós temos um Cadastro Nacional das pessoas que pretendem a adoção. E aí há um procedimento formal que se chama habilitação. Essa habilitação, nós temos formulários prontos aqui. As pessoas vêm, preenchem o formulário. Esse formulário, depois de preenchido, a equipe técnica se dirige até o endereço, ao local, à residência desse casal ou desta pessoa, para verificar qual é a condição efetiva, se ele tem ou não condição de adotar. A partir desta análise criteriosa técnica, que é psicológica e social, é ouvido o Ministério Público e o Judiciário para dizer o senhor está habilitado. A partir desse momento, ele entra no Cadastro Nacional, e não é só daqui do Pará. Então, nacionalmente, esta pessoa que identificou uma criança da faixa etária, de tanto a tanto, com as características tais, esta pessoa está concorrendo nacionalmente para adotar em qualquer lugar do Brasil. Diante de todo o processo, o tempo é inimigo das crianças e pode causar traumas irreversíveis. Para mudar essa realidade, outras ações estão sendo feitas. Foi feito agora, recentemente, esta semana, um seminário promovido pela SEIGE, que é coordenado pelo desembargador Zé Maria do Rosário, nesse sentido. O viés dele foi, vamos fortalecer a rede para que esta rede do Poder Executivo, do Poder Judiciário, envolvendo o Ministério Público, envolvendo a Defensoria Pública, possa criar mecanismos mais eficazes para que chame a mãe e diga, olha, você não é um monstro, desde que você entregue. Você vai ser um monstro e você abandonar. Então, isso nós estamos facilitando, nós estamos criando todo esse mecanismo para que, a partir do momento que é detectado, que a mãe diz, eu não tenho condição de ter essa criança, por qualquer dos motivos, então é acionado o Juizado da Infância e Juventude, que imediatamente chama da lista dos pretendentes de adoção, aquele que está pretendendo naquelas condições, aquela criança, e a criança sai do seio da sua mãe para o seio de uma família substituta, que não há nenhum dano, na medida em que ela vai ter este sentimento de pertencimento e essa troca de envolvimento emocional com quem está acolhendo. Isso que é importante a gente garantir. E ainda falando em crianças, o Acre teve uma redução de 18% na quantidade de leitos pediátricos na internação na rede pública de saúde nos últimos seis anos. A informação foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Enquanto houve a queda na assistência pública, a sociedade afirma que o serviço particular registrou um aumento. O número de leitos não SUS subiu de 42% para 62%, correspondendo a um acrescimento de 48%. Ao todo, a capital do Acre, Rio Branco, perdeu 15% dos leitos, passando de 66% em 2010 para 56% no final do ano passado. Por outro lado, as unidades privadas tiveram aumento de 24% de 42% para 52%. E falando em saúde, municípios da região transamazônica receberam visita da equipe da décima regional da SESPA que orientou sobre a febre amarela. Em uma das visitas, a equipe encontrou algumas carcaças de macaco, mas o material não pôde ser enviado para análise. Bater de porta em porta na zona rural para abordagem domiciliar, além de orientar as equipes de saúde sobre o combate da febre amarela. Assim foi a rotina da equipe da décima regional, que visitou localidades de Uruará, Medicilândia e Brasil Novo, depois de receberem informações sobre a ocorrência de mortes de macacos. Com essa informação que a gente tem acontecendo no Brasil todo e também na região norte de episódios de mortandade de macacos, uma das funções da décima regional é acompanhar o município em municípios que a gente está tendo a denúncia, a informação que também está ocorrendo essas mortes, que está sendo achado carcaça de animais, principalmente macacos. E a gente se desloca para orientar as equipes dos municípios e os procedimentos para a equipe, tanto que vai tentar colher material, quanto a equipe da saúde com a questão de bloqueios de vacinais. Vocês chegaram a encontrar alguma carcaça? Alguns moradores chegaram a conversar com vocês? É, foi verificado, nós entramos em três vicinais e foi realmente constatado a mortandade. Agora, infelizmente, não conseguimos pegar nenhuma carcaça recém, já um animal recém-morto, para poder colher material. Já quando conseguimos chegar nesses locais, só estava praticamente resto de carcaças e ossos. Então, não deu, infelizmente, para a gente coletar material. A morte de macacos, principalmente na zona rural, é considerada um evento sentinela para a febre amarela. Só que nem sempre essa morte está ligada a essa doença. Para isso, é preciso fazer uma investigação na área e enviar a carcaça do animal para a realização de exames. Doutor Cláudio orienta as pessoas a não matarem os animais. O macaco serve de escudo, quer dizer, ele é um evento sentinela que ele está quase praticamente protegendo o ser humano. E, infelizmente, o ser humano vai, em alguns locais, a gente já está sabendo que as pessoas estão matando os macacos. Quer dizer, é um absurdo isso, quer dizer, a gente tem que divulgar o máximo possível que o macaco não é culpado de nada. Ele está até protegendo o ser humano e mostrando que está acontecendo alguma coisa de errado ali. O macaco não transmite. Quem transmite a febre amarela é um mosquito e um mosquito contaminado que está lá naquela área. Então, o macaco só serve de escudo para a gente. E ele, coitado, morre como nós. Ele adquire a doença e morre. Ele está, na realidade, ele serve de escudo. Ele protege a gente e a gente está acabando com essa barreira que está até facilitando que aconteça algum caso humano. Em Altamira, a Vigilância Epidemiológica chegou a enviar uma carcaça de macaco para o Instituto Evandro Chagas em Belém. Mas, segundo informações, há mais de 100 amostras de vários estados do país em período de análise no Instituto, que é referência nesse tipo de diagnóstico. Por isso, ainda não há uma previsão de quando esse resultado de Altamira será divulgado. A gente tem notícias de morte de macaco em algumas áreas rurais. Então, foi conseguido coletar material em uma delas. Esse material é enviado ao Instituto Evandro Chagas, que é em Belém. É o mesmo instituto que faz os exames das coletas feitas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Pará, no Acre, do Amazonas. É uma referência nacional na testagem. E a gente está aguardando essa confirmação diagnóstica. Mas, a princípio, não há motivo para lá na população. A nossa cobertura vacinal em febre amarela, principalmente em adultos, nós temos uma boa cobertura. E aquelas pessoas que já têm duas doses da vacina ou mais, não precisam se imunizar novamente. Mesmo assim, o município está em alerta. A vacinação contra a doença segue normalmente nos postos de saúde. De acordo com a CESPA, casos de febre amarela não foram registrados desde 2015, quando ocorreu um caso. Em 2016, não houve registros confirmados da doença. Em 2017, até o momento, não há notificações da doença. Nos últimos dois anos, três agentes de fiscalização de trânsito foram mortos no Pará enquanto trabalhavam. Os dados são da Associação dos Agentes de Fiscalização de Trânsito do Estado do Pará que defende a aprovação de um projeto de lei complementar que autoriza o porte de arma de fogo para os agentes de trânsito. O projeto apresentado na Câmara dos Deputados autoriza estados e municípios a permitirem o porte ao servidor enquanto ele exerce as atividades, ou seja, enquanto estão fardados representando o Estado. A associação defende que a aprovação da lei é fundamental para oferecer mais segurança ao servidor. E falando em servidores, hoje, cinco órgãos públicos do Pará estão com funcionamento somente com serviço parcial. Os servidores estão em protesto contra a falta de ajuste salarial. Carolina Guimarães tem as informações. Para entendermos o que é a paralisação de hoje, o que está sendo reivindicado e também o que pode acontecer futuramente, está aqui ao meu lado o Valdo Martins, ele que é presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Valdo, muito obrigada por conversar conosco. Qual o motivo da manifestação de hoje, dessa paralisação? Bem, este é o movimento dos servidores públicos do Estado do Pará, convocado pela Federação dos Servidores, dos vários sindicatos e centrais sindicais, onde os servidores vêm mais uma vez demonstrar todo o seu descontentamento contra o governo do Estado. Nós estamos no período da nossa data base, que é o período de reajuste salarial a vencer agora, dia 1º de abril. Infelizmente, como já é de praxe, o governo do Estado mais uma vez não chamou as entidades, não chamou os servidores para que a gente possa começar a discutir um provável reajuste salarial à categoria. Em virtude disso, nós, dia 14 de março, protocolamos aqui na SEAD o nosso documento, listando nossas reivindicações, solicitando para o governo do Estado uma audiência para hoje, mas, infelizmente, o governo do Estado até o momento não se pronunciou e nós estamos aqui tentando, portanto, essa audiência para que a gente possa iniciar esse processo de negociação. Agora, entre as principais reivindicações estão o reajuste salarial, também o fim do processo seletivo simplificado e a nomeação de concursados. Quais são as principais reivindicações? Isso. Existe uma série de questões não resolvidas pelo governo do Estado. Por exemplo, ano passado, o governo do Estado decidiu congelar o salário dos servidores, onde nós tivemos uma perda em torno de 10% ano passado. Este ano, o boato que corre é que o governo do Estado mais uma vez vai congelar nossos salários. Significa dizer que seria mais uma perda em torno de 6%. Aí, no acumulado, nós já temos 16% de perda salarial. Fora isso, o governo do Estado, através de vários decretos, tirou uma série de vantagens e gratificações de servidores. No acumulado, os servidores públicos têm uma perda em torno de 20%. Além da perda salarial, o governo do Estado está substituindo o concurso público pelos PSS, que são processos seletivos, onde nada mais é do que uma maneira de mascarar as indicações políticas do governo. O que nós estamos exigindo é que o governo do Estado promova concursos, onde há uma carência muito grande de servidores, e, além disso, que chame cerca de 3 mil servidores concursados, aprovados, e que até hoje estão esperando a nomeação por parte do governo do Estado. Agora, se não houver uma reunião para esclarecer esses boatos, e se não houver uma reunião para definir o que está sendo solicitado aqui, o que pode vir a acontecer? As várias categorias de servidores públicos têm assembleias marcadas até o dia 11 de abril. Nessas assembleias que estão já acontecendo, um indicativo é que a greve geral dos servidores comece a partir de 13 de abril. Os professores, por exemplo, fizeram uma assembleia geral ontem e já aprovaram o início da sua greve geral a partir de 17 de abril. As outras categorias também têm assembleia marcada. O que é mais provável é que até o dia 13 ou dia 20 de abril haja uma unificação desse movimento e que aí pode acontecer de fato uma greve geral de servidores públicos em todo o Estado do Pará. Muito obrigada por suas informações, Valdo. então é isso. Essa é a manifestação dos servidores públicos do Estado do Pará que se reúnem aqui em frente à Secretaria Estadual de Administração. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O rio Tapajós em Santarém no oeste do Pará já ultrapassou a marca de 7 metros. A defesa civil do município já está em alerta. Ações preventivas foram intensificadas e a orla do município é a primeira área a sofrer o impacto das águas. Agentes da defesa civil farão acompanhamento visual do local a cada dois dias. Bombas devem ser colocadas além de instalação de passarelas na área. Os moradores de comunidades ribeirinhas também estão recebendo acompanhamento. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em municípios da Amazônia. Em Belém o fim de semana será de tempo chuvoso. Há previsões de pancada de chuva com trovoadas. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Alenquer no Pará o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar aos 31. E em Barra do Corda no estado do Maranhão o sol aparecerá durante a manhã. Há possibilidade de chuva passageira pela parte da tarde. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. E neste período de intensas chuvas a Fundação Centro de Hemoterapia Hematologia do Pará está com uma baixa de 40% no estoque de sangue. A fundação que abastece cerca de 200 hospitais no estado do Pará sofre atualmente com baixa de 40% no estoque de sangue. Segundo a instituição são realizadas várias parcerias e campanhas ao longo do ano mobilizando grupos em igrejas e comunidades para doação de sangue. Porém as campanhas de acordo com o centro não são suficientes para a coleta de 5 mil bolsas de sangue por mês. Entre os pacientes atendidos na instituição a maioria é portador de anemia falciforme uma doença hereditária que se caracteriza por alteração dos glóbulos vermelhos de sangue. A doação pode ser feita em intervalos de 2 a 2 meses para homens e de 3 em 3 meses para as mulheres. Para ser um doador é necessário ter entre 16 e 69 anos ter mais de 50 quilos estar bem de saúde. Os menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis. A sede do Emopa fica na Travessa Padre Autíquio. As doações também podem ser feitas na Estação de Coleta Castanheira que fica no térreo do Pórtico Metrópole na BR-316, quilômetro 1. O Sindicato da Construção Civil do Pará está com inscrições abertas para um curso de Orçamentação Básica de Obras aqui em Belém. Serão 4 horas de aulas sobre ferramentas básicas de levantamento de custos de obras. A ideia é apresentar o orçamento visto que este é o primeiro passo do contato com o cliente. O curso será neste sábado dia 1º de 8 da manhã ao meio-dia na Central de Serviços do Sindicom localizado na Travessa Doutor Moraes 103. E agora vamos falar de trabalho infantil. Mais de 200 mil alunos foram pesquisados em um levantamento sobre o trabalho infantil no Pará. O Tribunal Regional percorreu escolas públicas de 31 municípios paraenses para coletar os dados. O levantamento traz as respostas de mais de 200 mil estudantes entre 6 a 16 anos. Alunos da Rede Pública de Ensino de 33 municípios paraenses, o que representa 13% dos estudantes matriculados nos colégios municipais e estaduais. considerando que 80% dos alunos das crianças e adolescentes em idade escolar encontram-se matriculadas, considerando ainda que é nas escolas públicas que estão aqueles de maior situação de vulnerabilidade econômica e financeira. E ainda levando em consideração que criança regra geral fala a verdade quantas vezes nós adultos passamos por situações complicadas com a verdade dita por uma criança. Os dados mostram que 25,5% dos estudantes trabalham. Destes, 78,5% trabalham sem remuneração. 15,5% como babá, 10% com trabalho doméstico e a maioria 74,5% afirmou trabalhar em outras atividades como venda ambulante, bico, roça, construção civil e catador de lixo. Dos que trabalham de forma remunerada, 49% afirmaram que dão dinheiro para os pais, parentes ou outro adulto. 27,5% usam dinheiro para comprar comida e 23,5% usam em proveito próprio. Em relação à educação, lazer e programas sociais, 70,5% declararam ter prejuízo no desempenho escolar por conta do trabalho. 18% não tem nenhum dia de atividade de lazer durante a semana ou apenas um dia. E 69% das crianças entrevistadas recebem Bolsa Família. Os dados ajudarão a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem a desenvolver suas políticas preventivas e a promover ações efetivas contra esse tipo de trabalho. E aí nós escolhemos esse público que é o público de escolas públicas estaduais e municipais que representa mais de 80% dos meninos que estão em idade escolar e o trabalho é preventivo o trabalho é para contribuir para que não haja evasão escolar para que não haja abandono na escola para que não haja trabalho infantil e para que não haja especialmente aumento de violência. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp o número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição mesmo em tempos de crise mercado da beleza se mantém em alta o EPA divulga a quinta listagem de repescagem do vestibular 2017 e no bate-papo de hoje vamos celebrar os 20 anos da Orquestra do Teatro da Paz. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o mercado da beleza. Mesmo no cenário de crise este nicho representa uma modalidade com resultados rápidos é uma boa opção para quem busca uma nova fonte de renda. Cláudio atua no ramo da beleza desde muito cedo. Por muito tempo seu conhecimento esteve atrelado somente à prática nas experiências que teve até que ele decidiu investir em capacitação. Eu corto o cabelo desde os 13 anos de idade e sempre trabalhei em sala de beleza e com a tendência das barbearias de atender especificamente o público masculino foi que eu me interessei em me especializar com o público masculino e aí eu fui atrás de um curso de qualidade Belém. A profissionalização é uma das formas de continuar se destacando ou de se posicionar no mercado o que faz com que muitos procurem por cursos técnicos. Hoje nós sabemos que o mercado paraense ele é um mercado voraz e esse profissional ele precisa estar atento nas novidades nas tendências e esse é o nosso intuito preparar esse profissional para esse novo mercado. Esse centro oferece cursos como cabeleireiro profissional maquiador e barbeiro especializado. Kleber é um dos alunos ele decidiu trabalhar no setor de barbearia para fazer sociedade com a esposa que está se profissionalizando em penteado. Hoje o mercado ele está bastante competitivo e a gente sempre quer também buscar um recurso financeiro também extra. Então eu tenho hoje o meu emprego atualmente eu estou trabalhando mas também esse esse ramo da beleza hoje me proporciona isso também um recurso financeiro extra. Eu só tinha interesse e ele surgiu muito mais depois da minha esposa que já trabalhava mais no ramo. Em Belém o mercado que vem crescendo é o de barbearias espaços que oferecem ao cliente muito mais do que o corte de cabelo e de barba mas também serviços personalizados e ambiente diferenciado. Porém para se inserir nesse mercado é preciso se profissionalizar. O profissional há muitos anos vem se profissionalizando através do que? De um amigo de um parente e hoje o mercado ele não está mais admitindo isso. Esse profissional ele precisa ter uma competência técnica ele precisa estudar ele precisa entender na íntegra aquilo que ele está fazendo e isso jamais você vai pegar só na prática você precisa compor uma teoria e uma prática para se tornar um profissional atualizado e competente naquilo que está fazendo. Para Cláudio o investimento em capacitação valeu a pena o curso trouxe novas técnicas tendências e valorização profissional. Tanto financeiramente isso ajuda muito cada vez que você vai se especializando fazendo um curso e também em questão do mercado de trabalho você fica alguém muito concorrido no mercado as pessoas te enxergam de uma outra forma te olham de outra forma isso ajuda das duas formas com certeza. E falando em oportunidades o feirão de empregos vai ofertar mais de mil vagas para pessoas que buscam espaço no mercado de trabalho em Macapá e Santana o evento será neste sábado em um shopping na zona sul da capital. Carolina Guimarães tem mais informações. Cerca de 25 empresas participarão da feira segundo a organização e as pessoas poderão circular livremente pelos estandes para conhecer as vagas de empregos que estão sendo disponibilizadas. Para participar basta entregar o currículo e você pode entregar quantos currículos quiser. O feirão de empregos acontece amanhã de 10 às 15 horas em um shopping de Macapá. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda sobre o Amapá o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá registrou cerca de 40% dos 35 mil estudantes esperados para o recadastramento em Macapá. Por causa da procura considerada baixa pela entidade os sábados passam a funcionar para atendimento para atualização do benefício. A medida inicia neste fim de semana e segue até o dia 29 de abril quando encerra o prazo de recadastramento apenas nos dias 15 e 22 não haverá atendimento por causa dos feriados da Semana Santa e de Tiradentes. E aqui no Pará a Universidade do Estado divulgou nesta semana a quinta lista dos candidatos convocados a repescagem este ano. A lista de repescagem convoca candidatos obedecendo os critérios determinados no edital para as vagas não preenchidas nos processos seletivos deste ano no Prise, Procel e Letras Libras. Os candidatos podem se matricular nos dias 3 e 4 de abril. Os convocados devem comparecer à coordenação do campus da Universidade Estadual entre os dias 3 e 4 de abril no horário de 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas portando sua documentação. Os estudantes que não comparecerem no período e horário especificados ou não apresentarem a documentação obrigatória perderão a vaga de ingresso na Universidade. Os documentos necessários são cópia da carteira de identidade CPF certidão de nascimento ou casamento certificado de alistamento militar para estudantes do sexo masculino uma foto 3x4 colorida título de eleitor comprovante de votação da última eleição ou certificado de quitação eleitoral histórico escolar certificado de conclusão do ensino médio e comprovante de residência. Neste domingo acontecerá mais uma edição do projeto circular Campina Cidade Velha a ocasião vai comemorar três anos de existência do circuito a idealização tem o objetivo de explorar o centro histórico da cidade e potencializar o turismo cultural voltado a economia criativa e ao patrimônio histórico a ideia é fazer com que as pessoas circulem por Belém e desta forma vivenciar as mais diversas manifestações artísticas da cidade com mais de 30 espaços parceiros os segmentos vão da gastronomia à música do artesanato às galerias de arte das lojas de discos aos espaços culturais híbridos tudo isto vai estar de portas abertas com programações de entrada gratuita ou no valor colaborativo para participar é só circular pelos bairros da Campina e Cidade Velha neste domingo e agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana neste domingo os bairros da Campina Reduto e Cidade Velha serão os protagonistas do Circular Campina Cidade Velha para explorar o centro histórico da cidade o circuito conta com mais de 30 espaços culturais que trazem desde culinária até exposição artística toda a programação é gratuita também no domingo em comemoração aos 390 anos do Ver o Peso o público vai poder participar do projeto Ver a Boia em que 14 boieiras do mercado apresentarão receitas inéditas além da culinária a programação conta ainda com atrações musicais e é gratuita já no sábado a partir das 3 horas da tarde o Sim e Livro Luchardo exibe o clássico Morangos Silvestres o filme traz uma reflexão sobre a vida e após sua exibição haverá uma discussão a respeito do longa a entrada é franca em comemoração aos 390 anos do Ver o Peso neste domingo o mercado receberá mais uma edição do projeto Ver a Boia promovido por produtores culturais universitários e boieiras o evento tem o objetivo de qualificar e dinamizar o trabalho das próprias boieiras na maior feira a céu aberto da América Latina além da gastronomia a ocasião vai contar com uma extensa programação musical ao todo serão 14 boieiras que irão oferecer ao público do Ver a Boia pratos criados especialmente para o dia a programação é gratuita e as opções gastronômicas variam entre 10 e 15 reais o Ver a Boia vai acontecer neste domingo no Ver o Peso das 9 às 15 horas no bate-papo musical de hoje vamos falar dos 20 anos da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz vamos conhecer as curiosidades ao longo dessa trajetória e as novidades para este ano Caroline Guimarães conversou com os músicos da orquestra o aniversário foi em dezembro mas as comemorações continuam em 20 anos de história a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz foi regida por grandes nomes e atualmente não é diferente quem está à frente é o maestro paraense Miguel Campos Neto que isso aqui é ao meu lado ele que nos deu a honra dessa conversa na sexta-feira maestro muito obrigado eu que agradeço são 20 anos de história muita coisa para contar como é que você vê a importância da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz para a cultura paraense a importância da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz para a cultura paraense em geral é claro que é muito importante agora no setor principalmente falando da música erudita da música de concerto da música sinfônica ela simplesmente tornou a nossa profissão uma realidade aqui mesmo então antes do ano de 96 uma pessoa que se dedicava a esse estudo estudava no conservatório Carlos Gomes ou onde fosse e se formasse e tudo mais etc ele tinha que procurar emprego em outro lugar então é quase como se nós produzíssemos músicos mas nós não colhêssemos esses frutos a partir de 96 isso mudou essa é a importância desse marco a importância desse divisor de águas e com uma orquestra que eu tenho orgulho de dizer que é quase totalmente 100% paraense é uma coisa rara ter uma orquestra deste nível que seja feita apenas com talento local você é um exemplo disso sua sétima edição seu sétimo ano à frente da Orquestra Sinfônica verdade eu sou um exemplo porque por ser paraense pelenense e estar à frente da Orquestra Sinfônica já todos esses anos e mais que isso ter começado aqui em 96 em 96 eu era um aluno de violino avançado enfim o suficiente para entrar na orquestra e compus o primeiro quadro da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz em 1996 como violinista como músico e compus eu te amo eu não eu eu ou A orquestra causa outros impactos, tem um projeto que busca descentralizar esse trabalho realizado aqui em Belém e vai para os interiores, vai para outros municípios. Como é que o senhor vê esse trabalho? Olha, esse trabalho é muito importante porque o Pará tem proporções no país, é um estado que tem proporções no país. O Pará tem no seu interior cidades que são de interior só na teoria, são cidades muito desenvolvidas, especialmente culturalmente. Isso é muito bom. Toda vez que eu chego a Santarém de avião, eu gosto de ouvir o capitão do avião anunciando que estamos chegando, estamos quase pousando no aeroporto Maestro Wilson Fonseca. O nome do aeroporto foi dado o nome de um maestro. Isso é bravíssimo. Isso é uma coisa culturalmente muito valiosa para uma cidade. É a identificação daquela cidade, daquele povo com a sua própria cultura. E para a gente finalizar, é momento de comemoração, né? E tem todo um... Estão tendo várias orquestras, vários espetáculos da Orquestra Sinfônica. Eu queria que o senhor convidasse hoje à noite, o que acontece aqui no Teatro da Paz, eu queria que o senhor convidasse o público aí de casa para vir prestigiar esse momento também, valorizar a música erudita. Convido a todos para o concerto de hoje à noite, às 20 horas, aqui no Teatro da Paz, com o maestro convidado internacional, não é todo dia que isso acontece, o maestro Dean Anderson, que está vindo diretamente dos Estados Unidos, do estado da Califórnia, para regir hoje à noite. A entrada é franca, o teatro é seu, venha, participe, prestigie, hoje às 20 horas. E outras vezes também vai acontecer essa comemoração. Nós queremos que o público seja cativo do Teatro da Paz, tá entendendo? Então, ele sempre tem que vir, tem que estar aqui. É uma joia cultural que costumava ser só a carcaça, não tinha a alma dentro, né? Por muitos anos foi assim. E a partir de 96, passou a ser os dois lados. Não é só essa arquitetura maravilhosa. Ela começou a ser preenchida com uma orquestra sinfônica, que é corpo estável do teatro, isso é muito importante, e com um festival de ópera também, que é muito importante, que acontece sempre em agosto e setembro. Muito bem, muito obrigada, maestro, por sua participação. Parabéns pela orquestra, parabéns pela regência. E que a gente continue, que a orquestra continue abrilhantando cada vez mais o nosso estado, a nossa cultura. Muito obrigada. Muito obrigada. E se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo, e também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL